É meio-dia, a rua parou, o rei anuncia que a hora chegou. Vestiu fantasia, o embaixador, a dama do caço, traz uma flor. O chapéu de sol cobriu a rainha, o mestre de loas começa a ecoar. Com vida sincera, tão evocativa, que leva as vitórias da sua nação. Nação que nasceu pra representar a alegria do negro, que é nosso irmão. Irmão, nós trazemos a paz, o verde e o amarelo é a nossa bandeira. Irmão, nós trazemos a mão, o nome é verdadeiro e com muito amor. Irmão, nós evocamos as nossas conquistas. Guarapes foi luta, vitória alcançada. Isabel fez justiça, todos ficam iguais. Foi o sete de sabento, de luta e coragem. Foi o Pedro cantando, a liberdade. Vamos, meu irmão, vamos cantar. Pois a nossa vitória deve nos festejar. Vamos, meu irmão, vamos cantar. Pois a nossa vitória deve nos festejar. É perigo tira, a lua parou. O rei anunciia que a hora chegou. Desde fantasia, o embaixador. A dama do passo, traz o amor. O chapéu de sol cobriu a rainha, o mestre de louas, o mestre de louas. Começa a entoar, cantiga cinchela, tão evocativa. E lembra as vitórias da sua nação. Nação que nasceu pra representar. A migrinha com o negro. E é nosso irmão. Irmão, nós trazemos a paz. O verde e o amarelo é a nossa bandeira. Irmão, nós trazemos o amor. O amor é plateio e o amor é guardou. Irmão, nós evocamos. As nossas conquistas. Parará que sua luta. Vitória alcançada. Isabel fez justiça. Todos ficam mais. Foi o sete de sabreiro. De luta e coragem. Foi Pedro cantando. Arriba é verde. Vamos, meu irmão. Vamos cantar. Pois a nossa vitória. Vamos nos festejar. Vamos, meu irmão. Vamos cantar. Pois a nossa vitória. Deve nos festejar. É meio-dia. A rua parou. O rei anuncia. E a hora chegou. Vem de fantasia. O rei machacou. Até o lado do passo. Traz o amor.